O Balanço Geral recebe nesta semana os candidatos à Prefeitura da cidade de Camboriú para uma sabatina. E quem está comigo hoje, mais uma vez, a minha colega jornalista Juliana Sene. Boa tarde pra você, Ju. De novo, né, Caleb? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Por ordem de sorteio, recebemos hoje o candidato Edson Periquito, do MDB. E cada candidato tem 10 minutos pra responder os questionamentos. Então, boa tarde, Periquito, seja bem-vindo. Nós vimos que o senhor pretende construir em Camboriú a ponte que vai, mais uma ponte, pra acessar, através da Avenida Santa Catarina, o município de Balneário Camboriú. Seria a obra do binário tão esperada? De que maneira isso pode ser viável? Bom dia, Caleb. Bom dia, Juliana. Bom dia a toda a audiência que nos acompanha, o nosso povo, a nossa gente, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Nós temos bastante propostas pra Camboriú. Ouvindo a comunidade, nós escrevemos um plano de governo, que é o nosso plano 15, que ele traz os meios, as possibilidades de trazer a transformação. Ele apresenta isso. Então, através de muito trabalho, de muita luta, a gente chega a essa grande elaboração. E entre as propostas está, sim, o sistema binário com a Santa Catarina. Hoje a Santa Catarina, ela incomoda muito o ir e vir das pessoas. Precisa passar, né, hoje por uma finalização da obra que está em execução e depois também fazer esse sistema binário. Esse projeto já está pronto pelo governo Elcio, né, tem que dar o mérito a quem tem. Independente de quem seja o prefeito, essa obra, ela já está aprovada, inclusive pela Câmara de Vereadores e está esperando somente a aprovação do Tesouro Nacional pra poder destinar o recurso e já começar o processo licitatório e a execução da obra. Ela vai trazer uma nova dinâmica, o mesmo modelo que a gente já fez em Balneário Camboriú. Você sabe que a gente sabe fazer, né, nós transformamos todo o sistema viário de mobilidade da cidade de Balneário Camboriú e ela vai trazer uma nova dinâmica. Vai ser uma avenida só entrando, uma avenida só saindo e vai ser um novo tempo pra Camboriú. Por isso eu peço o seu voto, voto 15, que eu quero executar essa obra com velocidade. A gente sabe fazer e a gente vai conseguir fazer. Candidato, Camboriú é uma das cidades aqui da região que mais sofrem com qualquer chuva mais intensa. São comuns, são frequentes os alagamentos ali na cidade. Gostaríamos muito de saber qual é a sua proposta pra essa área de defesa civil. A nossa experiência ao longo do tempo de dois mandatos como prefeito de Balneário Camboriú, ele comprova que a cidade que nós pegamos em 2009, ela tinha uma condição. A cada chuva que dava, nós levávamos 15 dias pra lavar a cidade da barraria que descia do bairro das Nações, dos alagamentos que eram constantes no bairro dos municípios. Pra isso a gente fez um plano, um plano de implantação de um sistema de drenagem. Nós instalamos mais de 100 quilômetros de novas galerias e mudamos a realidade da cidade. A cidade que nós pegamos em 2009 não tinha sistema de drenagem. A cidade que nós temos hoje em Balneário Camboriú é uma cidade que tem muita infraestrutura que foi feita no nosso tempo, tanto de esgotamento sanitário quanto de drenagem. E nesse mesmo sentido, eu quero levar essa experiência pra Camboriú de coração bonito, porque eu tenho certeza que com um novo plano diretor que está aqui, que é o meio de fazer com que a prefeitura fique forte. Porque não basta falar em propósito, tem que dizer como vai fazer. Então nós precisamos trocar toda a legislação, alterar, fazer o novo plano diretor, fazer o diagnóstico socioambiental e econômico pra ter recurso pra poder fazer frente às demandas da cidade. E está aqui no nosso plano. Nós queremos apostar no empresariado, trazer empresas, indústrias. O empresário, ele é o eixo da engrenagem virtuosa do desenvolvimento de uma cidade. Gere emprego. Nós queremos potencializar Camboriú e está aqui nesse plano a nossa solução pra fazer com que a gente consiga alcançar. Sobretudo fazer a infraestrutura, tirar aquela água do Monte Alegre, tirar a água ali do Jardim Europa. Ali tem uma aprovação de mais de mil lotes a serem construídos e não tem uma previsão adequada pra fazer drenagem. Eu vou impedir que esses lotes sejam agora executados. Nós, entrando como prefeito, vou chamar os empresários pra conversar, porque eu sou de respeitar as pessoas e respeitar o empresariado, sobretudo. Direito de propriedade tem que ser respeitado. Mas nós vamos mudar o formato. Vamos construir um novo arruamento. Pra entrar no Jardim Europa só tem uma via. Pra sair é a mesma via. O pessoal, quando chove, fica apavorado. Isso não pode continuar dessa maneira. Então, como é que vai fazer mais mil lotes ao lado de onde já tem problema? Então, a gente vai apresentar uma solução bem legal ali e vamos mudar o formato, o zonamento urbano, o formato da construção e trazer a infraestrutura que Camboriú merece e necessita. Candidato, qual o seu plano pra área da educação? A cidade cresce, desenvolve, o senhor fala em ampliar as escolas em tempo integral. Então, pretende construir novas escolas ou utilizar a estrutura que já existe? A gente já construiu, no meu tempo de prefeito, 129 novas salas de aula. Pra você ter noção, uma escola grande, a maior que tem, tem 20 salas. Só pra você ter noção do tamanho do investimento que a gente fez em educação. Passamos também pela valorização do servidor público. Eu quero falar aqui, especialmente, pro servidor público, que conversa com o servidor público de Balneário Camboriú. Pergunte como é que foi o prefeito Periquito. Não se deixe enganar com falsas propostas. Vem com a gente. Aposte que a gente criou um ambiente de muito respeito, de valorização e de progressão. E na educação não é diferente. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, tirá-los das ruas. Pra tirá-los das ruas, nós vamos investir bastante em contraturno escolar. Não é somente em escola integral. Escola integral também, mas em contraturno escolar. Eu deixei Balneário Camboriú com mais de 5 mil crianças sendo atendidas no contraturno escolar. Então, são as mais diversas atividades, criando polos. Nós precisamos criar um centro de eventos também pra Camboriú. E nesse centro de eventos ele vai ser de multiuso e, sobretudo, pra fazer com que a gente tenha diversas atividades pros nossos filhos. Nós precisamos fazer com que os pais tenham segurança pra sair pro trabalho, pra sair pras suas funções e saber que o seu filho tá sendo atendido, que não tá na rua, que não tá à mercê do mundo do crime, que esse também é um grande desafio que a gente quer apostar muito e trazer uma nova realidade pra Camboriú. Vem com a gente. Leia o meu plano. Acesse meu Instagram, arroba Edson Periquito. Ele tá lá pra baixar e você vai ver que aqui é um plano com pé e cabeça. Tem início e o meio de como é que se faz, início, meio e fim de uma construção de uma cidade próspera. Vamos falar de saúde, né? O senhor projeta, caso eleito, a criação de um CAPS terapêutico e também fala que pretende criar uma política de tratamento pra pessoas que têm vícios em drogas, né? Como vão funcionar esses programas? Porque a gente sabe que não é só em Camboriú, mas hoje é uma grande dificuldade tratar esse problema. Até mesmo com, muitas vezes, interferência do Ministério Público e de outros órgãos, né? Perfeitamente, Juliana. É assim, eu não vejo problema, eu vejo soluções. Em Balneário Camboriú a gente investiu bastante em saúde. Todo o sistema de saúde, de atendimento, 24 horas da cidade, foi construído e idealizado no nosso tempo. Desde o PA da Barra, o Hospital Ruti Cardoso, de portas abertas atendendo Camboriú, porque antes o povo, pra ser atendido em Balneário Camboriú, o povo de Camboriú tinha que levar comprovante de residência e de eleitor. Então a gente deu uma transformação, construímos, inclusive, o PA do Nações, a UPA do Nações. Agora a gente quer construir a UPA lá no Monte Alegre. A gente quer reestruturar o nosso hospital, torná-lo um patrimônio público municipal, porque tem uma conta do passado, né? Que foi deixada pela prefeitura anterior, pelo governo anterior e que não foi saudado. Então a gente não vai perder o hospital. Não vou deixar o hospital virar 70, 30, 60, 40, porque quando tu bota o privado junto com o público, a fila que não anda é do povo que não pode pagar. Isso é um crime, é um modelo antigo, arcaico, que já não deu certo, que eu combati, que eu mudei. Mudei em Balneário Camboriú e a saúde é 100% gratuita. É dessa maneira que será em Camboriú na nossa gestão, na minha gestão e da Maria Alice. Então eu digo a você, o investimento em saúde mental se faz muito necessário. Nós temos que separar o que é a pessoa que está na rua, que incomoda, que está bebendo, que está ali ameaçando as pessoas daquele que é morador de rua. Então não vamos fazer confusão nisso. Eu acho que tem uma confusão na discussão, no contexto como um todo e nós vamos tratar das pessoas. Nós vamos fazer investimentos sim para tratar aquele que está doente, mas para tirar da rua, porque nós vamos botar a guarda municipal em Camboriú, como eu já criei em Balneário, sei fazer, eu já fiz. Então a gente vai criar a guarda municipal e aquele que perturbar, tenha dinheiro no bolso ou não tenha, na rua não vai ficar. Pode acreditar nisso, a cidade precisa de ordem social. Nós vamos botar ordem social, mas vamos dar muito carinho e atenção para o nosso povo, para a nossa gente. Vem com a gente, votos 15. Um minuto para essa resposta sobre o parque inundável, armazenamento de água para abastecer as duas cidades. Nós temos uma escassez hídrica anunciada há mais de 10 anos e pouco foi feito nesse período para que pudesse fazer frente dessa escassez hídrica. Nós temos uma escassez energética também e para isso a gente já está tratando com a Celesc para poder dotar uma subestação na cidade de Camboriú. Isso vai ser realidade para acabar com esses picos de queda de energia. E o parque inundável tem que ser construído e nós estamos com muita responsabilidade discutindo e acompanhando esse assunto. E pode ter certeza que com o novo plano diretor nós vamos aumentar a arrecadação municipal, nós vamos aumentar o incentivo ao empresário, vamos trazer indústrias para dentro de Camboriú com três polos industriais. Um na várzea do ranchinho, um no Rio do Meio e outro no braço ligando com o Brusque. Nós vamos trazer emprego, riqueza e vamos ter dinheiro sim para fazer frente às necessidades da cidade, inclusive o parque inundável. O senhor tem um minuto para as suas considerações finais, Edson Renato Dias. Eu quero dizer que eu tenho um propósito. Deus me deu um dom de servir e eu quero, em gratidão, devolver esse dom. Eu dedico todo o tempo da minha vida a servir. O que eu tenho de mais importante na minha vida não é a minha formação, eu não estou acima de ninguém. O que eu tenho de mais importante na minha vida é o meu tempo de vida, a minha vontade de transformar, a minha vontade de fazer. Você que está me vendo, eu quero aqui pedir uma oração para o pastor Wesley, que está lá, que caiu hoje num telhado. Eu trabalho dessa maneira. Sou um cara humano, um cara simples, não estou acima de ninguém. E quero administrar Camboriú, não quero ser o dono de Camboriú. Não quero transformar Camboriú num plano de negócios, numa central de negócios de duas cidades. Eu quero fazer de Camboriú uma cidade próspera. Eu tenho essa missão. E para isso eu peço, bote no seu coração, se você sentir no seu coração que eu mereço uma oportunidade e dê a oportunidade de trabalhar. Esse plano é minha carteira de trabalho. Assine minha carteira de trabalho. Vote 15. Muito obrigado, candidato. Edson Renato Dias, o Periquito. Obrigado, Juliana, pela companhia mais uma vez. As informações, o debate, a boa conversa aqui no Balanço Geral. Entrevista de amanhã, quarta-feira, é com a candidata Eliane Garim, do PT. Se você quiser rever essa entrevista com o Periquito, basta acessar pndplay.com.br. E... E... Obrigado.